E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer renda extra sem sair de casa. Inclusive, durante o vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz pra conseguir fazer até 120 reais sem sair de casa. Então tá bem legal o vídeo, fica aí até o final. E se você ouvir algum barulho de obra, ignora, porque aqui do lado de onde eu moro tá tendo obra. Então assim, às vezes vai fazer um barulhinho de serra, alguma coisa do tipo, mas é só relevar. Então em primeiro lugar que eu quero falar com vocês é sobre a importância de você fazer renda extra. Inclusive no vídeo que eu falei pra vocês como que eu juntei os meus primeiros 10 mil, teve uma pessoa que comentou, ah, se você não juntou, ganhando pouco, você fez renda extra. Mas é exatamente pra isso que serve a renda extra, pra conseguir adiantar os seus sonhos. Porque às vezes a gente ganha pouco num salário, num emprego fixo, ou você até vende alguma coisa, mas você não tá conseguindo vender muito e tudo mais. Então você fazer uma renda extra é legal pra você conseguir adiantar um sonho que você tem, juntar mais dinheiro rápido. Então é muito válido e eu sempre militei, falei sobre a renda extra e vou continuar batendo nessa tecla, porque foi o que fez eu realizar a maioria dos meus sonhos, a maioria das coisas maiores que eu fiz assim com dinheiro, né, digamos assim, foi fazendo renda extra. Então eu super apoio você a fazer isso e por isso eu criei esse vídeo aqui pra te ajudar a fazer dinheiro em casa. Então é bem legal todas as estratégias que eu vou te ensinar aqui e eu aconselho que você se inscreva no canal, porque tem vídeo assim toda semana e se eu postar algum e você não tiver inscrito, você vai perder. Então corre, se inscreve aqui e deixa o seu like aqui no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e quando eu postar outro com novas ideias, ele vai te mandar esse vídeo também. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, estava eu pleníssima na semana passada quando precisei gastar mil reais assim, sem mais nem menos. Do nada surgiu um imprevisto e eu precisei desembolsar ali os mil reais. E eu particularmente sou o tipo de pessoa que depois que eu guardo um dinheiro, eu só uso ele se for caso extremo ou eu me comprometo a repor aquele dinheiro o mais rápido possível. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu pensei, como que eu posso levantar esse dinheiro bem rápido, não ficar sem o meu dinheiro que eu tinha suado tanto pra guardar? Aí quando eu coloquei a minha cabeça ali pra funcionar, foi surgindo várias ideias de coisa, né, que eu podia vender, que eu tenho aqui em casa. E eu fui vendendo essas coisas e fui vendo que dava pra conseguir o dinheiro até meio que rápido, digamos assim, né, de onde não tinha nada. Então foi daí que surgiu a ideia de gravar esse vídeo aqui. Porque em um dia que eu coloquei ali a minha cabeça pra funcionar e comecei a me mover, sair da minha zona de conforto, eu fiz os 120 reais que eu comentei com vocês no começo do vídeo e depois fui fazendo cada vez mais, né, só com renda extra de coisas que eu tinha na minha casa. Então esse é o primeiro passo. É você ver ali, fazer uma faixinha, uma organização, aproveita que é começo de ano e ver o que você tem na sua casa que você pode vender pra outras pessoas usarem, né, que às vezes tá parada ali na sua casa e que vai ajudar outra pessoa porque ela vai comprar mais barato de você do que se fosse da loja e também vai te ajudar porque você vai conseguir levantar um dinheiro rápido. Então uma coisa que eu tinha guardado aqui era uma casinha de bonecas, ela era super bonitinha e eu guardava simplesmente porque eu achava ela linda e era uma lembrança minha de infância, mas ela tava guardada em cima do guarda-roupa. Não tinha mais sentido eu ficar guardando, sendo que outra criança poderia ser muito feliz brincando com todas as bonequinhas e com a casinha em si. Então eu peguei e vendi ela por R$90,00 e a moça que comprou, comprou pras duas netinhas dela, ficou super feliz e gostou bastante, então já me fez ganhar ali R$90,00 a mais em um dia porque eu tirei a foto, postei no Facebook, já vendeu no mesmo dia e também fez a moça feliz, né, as crianças adoraram. Então é uma ideia super legal você fazer isso aí na sua casa. Outra coisa que eu vendi foi um cesto que a minha mãe tinha feito e aí é um cesto pra guardar assim, manta, várias coisinhas assim que a gente vai querendo fazer uma organização maior, sabe, cesto organizador. E aí ela tinha feito aqui em casa, né, a gente não tava usando porque a gente fez outros também, enfim, ele tava novo e eu vendi ele por R$50,00. Então nesse mesmo dia eu postei as duas coisas, vendeu rapidinho, já levei lá pra moça e aí não foi a mesma pessoa que comprou, uma comprou a casinha, a outra comprou o cesto, mas foi ali rapidinho, eu fiz R$120,00. Não é R$120,00, né? R$90,00, R$100,00, R$110,00, R$130,00, R$140,00. Tô falando aqui, R$120,00, 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 eu percebi que é R$140,00. Da onde que eu tirei R$120,00? Ai, gente, nem sei, olha, eu faço um roteiro aqui, sabe, eu faço tudo e ainda assim, não é R$120,00, é R$140,00. Mas vamos fingir que é R$120,00 agora só pra não parecer que eu sou muito merda, né? O segundo passo, depois que você já fez a organização ali na sua casa, tirou várias coisas que você poderia usar ali, né, pra vender, você pode tirar fotos legais. E aí, eu confesso que eu não sou a pessoa que mais sabe tirar foto no mundo, mas eu fiz um teste nesse mesmo dia. Eu peguei um cesto, coloquei em cima da mesa, assim, tudo de qualquer jeito e tirei. O outro cesto, organizador, o outro cesto eu coloquei em cima de um tapete, coloquei, assim, um cenarinho, tipo aqui, assim, coloquei ele aqui em cima, vamos supor, e tirei a foto. O que eu montei o cenário, vendeu assim. O outro, todo mundo ficou meio, tipo, ah, não gostei tanto, ah, não sei o quê. Simplesmente porque ele não tava num contexto ali, de um cenáriozinho, não tinha aquele aconchego na foto. Então, tenta colocar essa foto dentro de um cenário de uso pra ele, né? Pra aquele produto que você tá tentando vender. Então, ah, eu quero vender uma coberta, coloca ela em cima da cama ali, bonitinha e tal, porque assim fica muito mais fácil você conseguir vender. Outra coisa é você caprichar na luz, às vezes você não tem uma câmera topíssima, mas tira em frente alguma janela, abre, assim, pra entrar a luz natural, e aí a foto vai ficar muito mais bonita. E aí o ângulo também, enfim, tenta tirar uma foto bem legal pra você divulgar esses produtos aí que você tá querendo vender. Não tira de qualquer jeito, porque vai ser mais difícil da pessoa querer comprar. Depois você vai precisar ver o preço daquilo ali. Então, pensa, quanto que eu paguei? E aí depende também, porque às vezes você comprou muito tempo atrás, né? O preço já tá desatualizado. Então dá uma pesquisada no Google também, quanto que tá custando aquele produto hoje. E aí você vai, né, tirar o seu custo. Então, ah, eu preciso levar até na casa da moça. Enfim, ah, eu acho que foi por isso que eu tinha colocado 120. Porque eu tive que levar pra moça. De certo eu devo ter subtraído o valor da gasolina, sei lá, não sei, gente. Eu não faço ideia porque eu tinha colocado 120, mas vamos ignorar. Aí, a partir desses valores, você vai fazer ali, né, o seu preço. Quanto que você quer por aquilo. Sendo realista. Porque às vezes você quer muito tirar vantagem, quer vender um negócio muito caro. Não faz isso. Coloca um preço que seja justo, né, pra você e pra pessoa também que vai comprar. Porque ela tá comprando um negócio que já é usado. Enfim, então verifica certinho, né, as condições do produto. Às vezes se precisar dar uma limpada, costurar alguma coisa, faz antes de vender. Porque isso valoriza o seu produto também. E a próxima dica é na divulgação. Eu, particularmente, uso os grupos do Facebook. Então, vamos supor, você mora em Dayatuba. Você vai lá e coloca vendas e trocas em Dayatuba. Enfim, você vai colocar de acordo com a tua cidade. E aí, vai aparecer, né, um monte de grupo no Facebook. Você vai lá, entra neles e divulga os seus produtos lá. Ou no marketplace do Facebook. Vende bem ainda, né. Apesar de ter bem menos pessoas usando Facebook hoje em dia. Eu mesmo não tenho Facebook. Eu uso tudo pelo Facebook do meu pai. Mas é bem legal, porque assim você consegue divulgar os seus produtos de graça, né. Ou também tem o Mercado Livre, a OLX, enfim. Enjoei. Tem várias plataformas que você pode usar pra divulgar esse produto na internet. E se você gosta de vendas online, gosta de saber sobre esse mundo, estudar sobre isso. Tem vontade de abrir uma loja, às vezes, um dia. Eu vou deixar aqui na descrição um e-book gratuito sobre como que você pode montar a sua estrutura digital pra vender na internet com constância. Ele é bem legal e é de graça. Eu preparei com todo amor pra você. Então, corre aqui na descrição e baixa esse e-book também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o seu like. E eu te espero aqui toda semana com vídeos novos. E até semana que vem. Tchau! Tchau!